Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Cheat Play, porque aqui só tem jogo ruim, o nosso quadro de jogatinas horrorosas, só aqueles games que muita gente quer passar longe e vamos jogar aqui no canal para tentar dar umas risadas e conhecer essas pérolas dos videogames, pois é. E você também pode participar aqui no canal, indo aqui na aba Comunidade, no nosso canal, e comentando lá no post do Cheat Play, o game que você acredita ser muito ruim e que gostaria de ver aqui no canal. E vamos jogar hoje Pit Fighter, direto do Super Nintendo original, capturado por RGB. Então vamos conferir esse belo game, que de belo não tem nada, né? Bem, esse aí é o Pit Fighter do Super Nintendo, lembrando que a versão do Mega Drive ficou até legalzinha, a dos arcades é muito legal. Esse game aqui é de 1991. Então vamos lá, vamos selecionar aqui o personagem, tem que apertar o Select, né? Eu gosto de jogar com esse camarada aqui, vamos ver quanto tempo eu vou durar, viu? Olha, não fez, yeah! Horrível, hein? Opa! Tem barra de energia, tem ali a porcentagem. Jogabilidade horrorosa, pessoal! Ganhei! Eu joguei esse game aqui só para testar antes de fazer essa gravação, e realmente é impossível, cara, executar aquele golpe que ele gira as pernas, né? Então eu tive que fazer isso aí mesmo, porque eu não ganhava de jeito nenhum. Ganhamos aí uma farpelinha de dinheiro, a música é a mesma, tá de filme, o porrondou dos anos 80. Horrível! Agora tá executando a p*** do golpe. Cara, o inimigo perde muito menos energia que ele gira, viu? Olha, já viu que o macetinho dele é esse chute aqui, hein? Ou não? Esse game aqui tem três botões de ação, tá chute, soco e pular. Cara, vamos ganhar, p***. Vamos ganhar, hein? Ah, moleque! É horrível a jogabilidade desse game. Bem que o pessoal falou que é muito ruim, a versão do Mega é gostosinha a besta de jogar, e vou jogar um dia aqui no canal, no quadro, os jogos do seu passado. Fiquem ligados aí, eu tenho um cartuchinho original, coisa e tal. Mas essa aqui ficou ruim, a música é repetitiva, e por incrêsse aqui parível, faltam vozes. Agora aquela fase bônus, né? Match round, onde eu enfrento meu inimigo, meu espelho. Ganhei, rapá! Até que não tô tão ruim não, hein? Pensei que fosse pior. Então, gente, o som é esse aí mesmo, super repetitivo, é a mesma música, o jogo todo. Horrível! Vozes tão faltando, Mega Drive é mais completo em vozes, né? O gráfico... É ruim, né? Mas não é tão ruim, até que é aceitável. Agora, a jogabilidade, meu amigo... Meu Deus! Vamos ver quanto tempo eu duro aí nesse gameplay, hein? Porra, tu vê que eu tô com 50% de energia, a mulher tá com 100% de porrada, mano. Angel, né? Que de Angel não tem nada, sem capeta aí. Ih, rapaz, eu acho que eu vou rodar, hein? Podem jogar tudo de novo, meus amigos. Vai, rapaz! Perdi, cara! Temos aí 4 minutos de jogatina, de vídeo, mais ou menos. Mas eu vou tentar de novo, vou dar um corte no vídeo. Vamos lá! Agora eu vou jogar com o... Esse camarada aqui, o Buzz. A voz é igual pra todo mundo, muito ruim, né? Tem que macetar, cara, senão tu não ganha ninguém. Cara, é muita apelação. Não tem nenhuma opção no game, cara. Não tem nível de dificuldade, não tem configuração de controle, não tem p*** nenhum. Vocês viram que eu morri no terceiro adversário. Velho do céu. Vou ganhar, hein? Ganhei, rapaz! Então, gente, o gráfico, como eu falei, até que não é tão ruim, não. Realmente é ruim, né? Mas do Mega Drive também não é nada essas coisas, não. O som é muito ruim, é horrível. Super injuativo, repetitivo. E a jogabilidade... É o caroço de feijão de um pedaço de cocô desse jogo. Vamos ver aqui qual é. Não consegui executar aqui o Buzz. Pode é que eu começo com o mesmo nível de energia da outra luta, irmão. E o cara começa com a barra de energia cheia. Eu me fogo. Morri de novo. Complicadíssimo, cara. Vamos tentar de novo. Vamos tentando. Vamos jogar aqui com o outro, né? Com o Japinha, com o Kato. Com o do Mega do Arcade, o Buzz é sensação. Nossa, velho. Gente, jogo ruim é isso aí mesmo. Jogabilidade escrota. Eu já joguei aqui no canal o... É, como é que é? Sword of Sodom do Mega. O quadro não existia. Foi graças a aquele gameplay. Olha aí, perdi. Eu resolvi fazer esse quadro aqui. Cara, é horrível também. Bem, foi esse tempo que eu consegui aguentar nesse game. Realmente, a jogabilidade é o ponto forte dele, né? No caso, falando aí de games ruins. Na verdade, a jogabilidade é a pior coisa. O som é a segunda pior coisa. Porque, pelo menos, quando o som é ruim e dá pra você jogar, até passa. Mas esse aqui, não dá pra jogar. Só joga bem esse jogo aqui quem treinar bastante ou quem jogou muito nas antigas. Porque é difícil. É horrível a jogabilidade. Você não consegue executar os golpes, né? Como tem que executar. Como na versão do Mega, do Arcade. É muito ruim, cara. É muito ridículo. Quando você passa de nível, você vai com a mesma saúde. Não recupera nada. Não lembro se os outros são assim, tá? Mas, é muito ruim mesmo. Realmente, mereceu entrar nesse nosso quadro aqui. Shitplay. Eu vou deixar na tela aí a ficha técnica da minha avaliação. Com as notas de cada quesito. A partir de hoje, todo jogo que a gente for fazer aqui no canal. Eu vou colocar isso. Para ficar legal e bastante nostálgico, né? Parece até aquela ficha técnica das primeiras Super Game Power. Aquela revista nostálgica. Agora, conta para a gente aí nos comentários. O que você acha desse game? Se você jogava bem ou não, conta aí para a gente. E também sugira mais jogos aqui na aba Comunidade. No post do Shitplay. Comentando lá o game que você gostaria de ver eu sofrendo aqui no canal. Deixe também o seu like, o seu dislike. Compartilhe esse vídeo aí na internet, por aí. E se inscreva no canal, caso seja novo por aqui. Mas tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!